Música Tempo! Cada um no seu campo Cada um no seu campo Vem, 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 vem Vem, vem Daiane, aqui, aqui, na cabeça, na cabeça. Daiane, daiane, procura de sujeira na cabeça. Entendeu? Daiane! Daiane, mais rápido, mais rápido, tá entendendo? Mais rápido! Daiane, mais rápido! Daiane, mais rápido, tá entendendo? Daiane! Daiane, mais rápido! Amém. 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 Socorro! Alguém me ajuda! Vai! Socorro! 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 Tchau, tchau. Seis meses depois, Rayane conquistou o cinturão de campeão do mundo de Muay Thai no Thomas & Max Center em Las Vegas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E daí, por mim, chove-me, 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 chove-me.